Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Convertei-nos para que sejamos salvos No Evangelho deste domingo, Jesus reforça Cuidado, fiquem atentos, porque não sabem quando chegará o momento Vigiem, portanto, porque não sabem quando o tono da casa vai chegar Para que não suceda que, vindo de repente, ele os encontre dormindo O que eu lhes digo, digo a todos Fiquem vigiandos De uma coisa podemos ter certeza Não estamos caminhando sem rumo Como quem vai ao encontro do nada Mas caminhamos ao encontro do Senhor que vem Não estamos sustentados por uma esperança distante e sem sentido Mas caminhamos na alegria de quem vai ao encontro do Senhor Iniciamos com este domingo um novo ano litúrgico E o Advento é a preparação próxima para experimentar a felicidade sem fim De qualquer modo, as palavras mágicas são Vigilância e responsabilidade Responsabilidade significa indignar-se com as indignidades Com tudo aquilo que fere a vida dos filhos e filhas de Deus Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance Para superar as misérias humanas E construir com toda força e com todo empenho Relações fraternas, justas, sinceras Que saibamos aproveitar as potencialidades que nossos tempos oferecem Para superar as fragilidades Que ontem como hoje Excluem, destroem e ignoram Os mais fracos e os desprotegidos O que eu digo a vocês, digo a todos Fiquem vigiando Que as palavras de Jesus transformem o nosso coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Fique com Deus e fique vigiando